Fala galera, aqui quem fala é o Young gameplay, trazendo aqui mais um vídeo Live Quem não sabe, eu tô fazendo um feriado O que que é um feriado stream? Hoje é sexta, sábado 2 lives, 1 live pra cada dia Provavelmente 3 Galera, vamos num Não sei qual Porque eu sou muito obrigado Claro Eu quero ir no mapa Jacu Cuidado Jacu 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 Tá, vambora Assisti da live Eu vivo aí, mano Manda salve, tá ligado Obrigado, meu irmão No ROM 7605 Tá todo mundo Credo, foi só entrar que 3 entrou Caraca Olha, Lucas O que? Não dá salve para os caras, mano Não dá salve para os caras, mano Ó a viola, gente Salve Galera Tudo do canal Galera E eu saiu na hora que o cara que tinha falado Lucas É Eu me achei que tem aqui Gatava ficando que nem um retardado Na parede Que forma eu faria isso Porque eu sou retardado Como eu já falei Tem uma pessoa assistindo Ah, o teu equilíbrio me mudou de Salve Salve galerinha Que tá assistindo Salve galerinha Parado andante Se não for inscrito Se inscreve no canal aí Dele Na descrição Vambora Tô com o Deagon Meu Deus É, o nome é RON7665 Vambora RON7665 Que? RON7665 Tem ninguém assistindo RON7665 05 Vambora 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 Foi um lixo Salve João Pedro Salve João Se inscrevei Cara Gostei De ver É Se inscrevei Vendo a live Acho que tu mora Mora Camacuã Mano Acho que eu já Lhe Esse nome Sabe Eu também Acho que já Lhe Ah, esqueci Eu sou do time vermelho Que bota É que eu sou Eu sou Eu matei Eu matei Eu matei Uai Matei Começou Pra Ó Meu João João Pedro Você está aí João Pedro Você está aí João Pedro Vamos jogar Eu matei Eu matei Eu também Vem aí Cara Nada Ô carão Dei minha Mano Aparece na live É Só vai filhão O que não Prô Moleque Sabe o que eu falei Lindo meu celular comigo Como eu já falei No Meu celular faz Porque eu sou Gordo É Eu matei Esse cara aqui De diágon Porque eu sou Nossa Não é Que eu matei Mendo Tem um assistindo Eu não acho Essa pessoa que está assistindo Na live Acho que eu João Pedro Vamos aí Entra aí É Rol 7615 Ou é inscrito Do canal Mano E migeu Ah Matou Cadê B.P. William B.P. Não é Não mas Não é um negócio lá Mano Acho que é Ô galera Não sei Que é Foi Foi sei lá Mano O OVNI aí Cara Já sei não Vambora Estou de live Eu que Boca também Não tá não Tá vendo Galera Tá roubando O cara Você tá tirando Gabriel Tô com uma ump Mano Você tá Você é doido Salve Mandou salve Manda salve aqui pro cara Ok Salve Não dá Eu estou De live Ele não Não Galera Tá Tá Roubando Meu irmão Ó Perguntou o nome do canal William Game Play Oh Escrevi tudo errado Galera Aqui na base Vamos matar todo mundo Pobaca Nossa Próximo Pra você Chega aqui Que A porra Manda Salve 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 Jão Claro Ó O Coimbar Live Tá bugado Gamer Mas Tipo Os nossos Os melhores Então Inscreve Aí Bosta Mata Só Tava fazendo Um Par Beleza Não Matei Me Levo Vou pegar De água Agora Tá dando Uma lag Meu Deus Do céu Tem Ninguém Sebe Girar Que Girar Bah Sub Man O que O Car É Pichel Vem Pixel Como Assim Car Mais O que Também O Pixel Gamers O que João Falou Ele Diz Que O King Perna É Bom Ele Até Comentou Parabéns João Prim Parabéns 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 Obrigado Obrigado Ros O nosso maninho, mano O nome da sala é a roupa E a gente vai Que nós é É nós É Olha, galera O nome do cara aí que pediu 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 Calma aí, ó, galera, só vou comprar uma casa Ô, gente Ah, mas isso, deu o mais jeito, deu para abrir uma casa O que houve, meu Deus? Pronto E ali o canal do Espírito aí, quer que a gente divulgue É, manda Só, deixa eu falar Manda, só a gente vai ver Se inscreve Mito Block Strike É, e no canal Só que o Mito Só manda esse cara Do teu lado, calar a boca Ninguém Isso, mano Você tá Mano, quase Caraca, 406 aqui Pô, a gente tá Mesmo aí, tio Mito BS Nosso gravador não é dos Mito A sala aí Pra todo mundo Eu sou novo aqui Aê, mano, Lucas Já se inscreveu? É, se inscreveu É, mano Deixa eu ver Ó Tá, gente Vamos lá no server Inscreva o meu canal Porque senão eu vou ficar triste Ó R1 9131 Olá, vocês Ó Pode entrar aí Sim É, aí É, mo O Lucas Ó É, mano Lula 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 É, no Block Strike Tu tem que Baixar Lula 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 Vai ter uma flechinha E Nela Ele vai Coloca o título E E aí Vai começar agora Que É Só que Pouco Assim Que nem a minha Mas Isso Ó O EJ Games É, o EJ Eu acho que é amigo, né Acho que é, mano Bota ver EJ Tá escrito Não dá Cê tava na live Bota aqui Tava na live Tava na live É, o Pedro Nossa, a gente esqueceu João Mano A gente esqueceu A intertag Mandou salve Salve E aí PIXEL GAMER TEM TEM A DEUS ESCRITOS Aí Que O William Eu Agora No momento Eita Na cabeça Do cara O cara Não Tá Andando Aí Eu vou Entrar na sala Qual O nome Errou 9131 Não Tá PIXEL GAMER É Só o que tu falou Vambora 9131 RON Nós Tá Precisando Moleque Nossa Aqui Mano Matei Ele tava Alguém de noob Né Tá usando Alguém Vocês Tão Na Beta Não Beta Pixel Gamer A gente Vídeo Gravando Versão Beta Do Bloque Mas Não É Versão Beta De Quando Ele Tava Iniciado Não Sei Que É Versão Beta Vambora Vambora Caneque Caio Caneque Caio Sei lá Mano Se não Me dava Uma música Tranquila Mano Lucas Ah Mirai Você Tava Na Live Ó Ó Pra quem Não Sabe Aí Meu Nome Block Strike É Robson Das Graus Que Eu Se Escrever Block Strike Eu vou Me Escrever Levo Agora Por Cá Eu E Inscrição Também Mano Tado É Boca Que Agora Ele Tá Quietinho No Canção Da Disciplina Relaxo Aí A Boca Do Do Car Agora Porra Mano Tô Tirando Tio Relaxo Que Depois O Pau Pega Vem Matar É Batata Meu Deus Tem Uma Pedro Ainda Tá Conectado É Que Se Conectou Eric B Like Like Eu Esqueci Eu Vou Me Inscrever No Teu Canal Só Não Por Causa Que Tô Fazendo A Live Né Cadê Oh Meu Deus A Live Tá Tendo Muito Cala A Boca Vai Com Com Ovo Quem Eu Cara Mito Block Strike Porra Mito Entra Na sala Pra A gente Joga Na sala Cara O nome É Rolo E O Meu Irmão Tá Parando Com a Atreza Pra Ver Quem No Block Strike Qual Negar Se tu Negar Ele Vai Ficar Muito Então Nega É É Um Bicho Mesmo Sabe Pega Block Strike Salve Salve E Salve IBR Que ele Mandou Aqui Mano TV Fala Agora Porra Eric O cara Tinha Ele Tava Assistindo A live Que ele Diz Que Muito Strike Esse Se tu Quiser Entrar Na sala É Ronda Não Não Joga O BS Block Strike Ah Tá Mano O Nome Dele É Mítico Block Strike Então A Achar Que É A Salah Block Strike É 1131 Pode Entrar Aí Tem Só 6 Inscrito É Galera Bora Encher E Bora X1 Seu Lichinho Só Level 30 Nossa Me Diz Bora X1 Seu Lichinho Só Levo 22 Lixo Live Lagada No YouTube Block Strike Tá Lá Mas É O Que Tem Hoje Mano Vou ter Que Gravador Aí Pra Gente Mensagem Retrada Retratada Ah Mas Eu já ia Ler Retardada Mano Mas Mas Que O Youtube Não 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 Ele Não Pode Lembro Matar De Faca Matei O Caraca Meu Deus Começou Pro Matei Ah Não Matei Tem Outro Galera O Nome Das É Roma Avião 31 Tá No Final A Gente Tá Perdendo Aqui O Azul Vem Ajudar A Gente É Porque A O De Nove É A Gente É A Mano A A Bate Zoom Lagado Só Eu E Você Ele Disse Lixo Ó Omito Block Strike Com Ele Mesmo Galera William Não É Propaganda Enganosa Vai Cagar João Pedro Nossa Galera Pra Quem É O Nosso Amigo Gente Ele Também Tá Mandando Ele Cagar Mas Vai Cagar No Mais De Outro Ó Ruiz Game Acho Que Ele Era O Cara Da Live Ele Era Da Live Esse Cara Aqui De Ó Felipe Eu Sou William Game Play É Rua Mesmo Salve Ele Até Perdeu Meu Hino Vai Cargar João Tava Na Live Era Ver Se Ele Vai Responder Até Perdeu Meu Hino Perdeu Hino Doze Vou Sair Como Assim Meio Dia Vou Sair Fala E Senha Fala É Rol 91 Ó Quatro Eita Por causa Gada Ó O Juan Ainda Não Me Responde Cadê O Juan Você Tava Na Live Tá Mano Perdeu Lixo Oi João Tu é Level 1 Oi Eu Sou Nível 22 Então Sim De Agon Você Sabe O que Que De Agon De Agon É Uma De Agon Ou Ren Luz Cala Boca João Pedro João Pedro Borges Borges O Nome Do Grava Gaming 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 Não Vai Me Responder Juan Eu Sou O William Tá Mas Diz Que Sim Game Play Mas O Cara Não Me Responda Meu Eu Quero Que Me Não Che Tati Meu Deus Nome Da Sala O Gamer Block Strike Gamer Gamer Block Strike O Nome Da Sala Melhor Bora Criar Sala Não Esqueceu Que Bug Tá Mano Deixa eu Mandar Aqui Pro Cara Meu Nick É Esse Digita Que Eu Não Entendi Entendi O Kenekay O Mundo Saiu Que Triste Vai Perguntar Aqui Qual O Que Quer Sei 22 GG Eu Não sei Sério Vai Mata Mata Se Escreve Em Wenda 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 O Nome Da Do Gravador É um Trouxe Eu Manda Que Essa Porra esse aqui é o nome ó joão e eu e eu vou sair aqui da e aí para outro canal aí da descrição a boca ele mesmo o meu deus eu matei que bosta e eu mando modo rando um cara aqui a hora que eu tô vou botar aqui todos esperam o cara em o dom mata-matinha aqui o b pode escolher o misto escrito assim cria uma sala para nós e x1 Vou ver se eu consigo criar a sala. Mata, mata. Ele. Tá. Aí, Milton Blox. O irmão tá criando a sala aí pra vocês irem x1. Ele vai tentar criar. Sentem aí o que vocês querem. Jogue, eu não sei. Eu estou criando. Vai ser... Goste dois. Pouca pessoa. Tá.